Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é um agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele compra. E todo ramo que produz fruto, ele podra, para que produza mais fruto a mim. Quanto a vós, já estáis limpos por causa da palavra que vos temes falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podereis produzir fruto, e se não permaneceres em mim, Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podereis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo, e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo, e queimam. Mas se permaneceres em mim, e nas minhas palavras, permanecem em vós. Pedireis que o que quiseres, e vós será feito. Preste atenção. O sumo sacerdote, aquele que representava Deus na terra. Mas quando Jesus morre, esse véu no tempo, ele se rasa. Se lavaca assim, ó. Não há mais uma separação. Agora o homem pecador, qualquer um de nós, agora. Mas quem quer viver uma vida boa? Uma vida próxima, de luta, mas ele é fiel para mudar a vitória. Quem quer ser como uma folhinha, enxertada na vida dele? É como se Jesus fosse o calmo, e você dissesse, Eu sou a folhinha, não vou deixar Jesus por um lado, Ficar com a fé agarrada, não lhe deixe por nada. Jesus, o Senhor põe o bolo, o Senhor põe o bolo, E eu sou a folhinha. E Jesus diz que aquele que está na vida dele é verdadeira, Esse tem vida. E aí, não é provisitivo? Quem que é esse? Quem quer ser esse? Quem quer ser esse? Você sabe qual é a atitude? Que ainda a criança, ou jovem, ou adulto, Tem que tomar, para verdadeiramente entender essa palavra aqui? É confessar Jesus com os seus, Como o Salvador, como o seu Criador. É confessar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, Onde ele morreu, onde ele se entregou, Por amor a você, Por amor a você, Por amor a você, Por amor a você, Jesus morreu por amor a você, E ele ali sangrou, Todo o seu sangue foi jorrado, Ele ficou dilacerado, Fizeram um buraco na barriga do mestre, Onde ele dava para ver, Tudo lá, Tril, Tudo lá dentro, E quando ele teve sede, Ele disse, Eu tenho sede, Ele já estava sangrando, Ele já estava morrendo, Depois de todo aquele sofrimento, Que ele teve sede, Ainda os malvados, Não deram água, Deram vinagre, Para ele beber, Imagina aí um sol terrível, O homem está morrendo, Sanguentado, Ainda dão vinagre, E ainda furam ele com a mansa, Jesus ali no último momento, Antes de respirar, Antes de morrer, Ele disse, Pai, Aba, Está consumado, E aí, Carreirinho, Quando ele diz, Está consumado, E ele morre, Havia um véu, Presta atenção, Havia um véu, Que separava a humanidade, Do Deus, Que sente o ar tocar em você, Que sente a água, Tocar em você, Ou você quer ser como uma folha seca, Que a Bíblia vai dizer, Que aquele que não está em Cristo, O pai que o agricultor, Arranca, Pega, E queima no fogo, Você sabe quem é o pai, Que o agricultor, É Deus, E quando o homem está sem Deus, Ele é lançado no fogo, Que fogo é esse daqui? O fogo do índio? Muito bem, O fogo do índio, E aí, Qual destino vocês escolhem para você? Sempre como uma folha limpa, Ser como uma folha verde, Linda, Que tem vida, Ou vocês querem ser como uma folha seca, Caída no chão, Viver uma vida sem graça, Viver uma vida sem rumo nenhum, Sem um destino nenhum de bom, Esperando, E ainda ser lançado no fogo,